E aí também tem ali a poesia de amor no livro, tem um poema que eu gosto muito de declamar porque esse livro foi quase todo produzido no tempo que eu morava em Recife e a coisa que eu tinha mais saudade no mundo era do sertão e hoje graças a Deus eu tenho a sorte de estar morando aqui, estou trabalhando e morando ali em Patos, estou na porta de casa mas quando eu ia e vinha de Recife para São José do Agito aí um dia eu cheguei lá na minha rua e a rua onde eu cresci estava toda asfaltada, coberta de um asfalto antes era paralelopípedo e não sei porque aquilo me deu inspiração e eu fiz um poema intitulado de Infância onde eu disse, quem é que não tem saudade do tempo que era criança? De vez em quando a lembrança desse tempo ainda me invade e como dói meu amigo, dói que às vezes só consigo dizer que dói que dói tanto chega perto do coração e por mais que eu tente eu não consigo barrar meu pranto é que foi lá que fui rei que conheci certo dia algo que só hoje eu sei que se chamava alegria conheci a liberdade pelas ruas da cidade no meu viver vagabundo ao tempo fui submisso e desconheci tudo isso quando eu conheci do mundo foi lá que eu corri na rua deixando rastros no chão com minha alma branca e nua e sem mágoas no coração foi lá que em cada amizade senti pureza e verdade mas eu só vi isso então, hoje, depois que cresci só depois que conheci falsidade e traição foi lá que eu joguei pião como ninguém mais jogava e segurava na mão por enquanto ele rodava nas voltas que ele fazia eu inocente não via que o mundo girava mais e o tempo igualmente um trem além do pião também levou de mim minha paz foi lá que o meu tempo inteiro no meu cavalo de pau eu me senti um vaqueiro correndo no matagal galopei pro meu futuro e larguei num canto escuro o meu cavalo e neste enredo hoje um potro de verdade não mata mais a saudade do meu potro de brinquedo foi lá que eu ia contente pro cinto da minha vó hoje vó não tá presente e a saudade aperta em nó lá brinquei de boi de osso, peguei piaba no poço minha infância foi assim, tão livre, tão sem maldade que até mesmo na liberdade senti inveja de mim foi lá também que sonhei em ser adulto ligeiro na minha luz não achei que seria mais maneiro e fui crescendo, crescendo da infância fui me esquecendo quando me vi, tava adulto sonhando sempre em crescer, em ter mais em sempre ter, em tornar-me um homem culto e fui peneirando a vida buscando o que me convinha mas largando na subida tudo que de nobre eu tinha a minha infantilidade, meus amigos de verdade o peão, a bola, a praça mas nós temos que crescer pra poder compreender que o mundo adulto é sem graça então resolvi um dia ao passado regressar pra rever a alegria que eu vivi sem nem notar como foi triste o que vi triste que eu nem consegui deixar meu choro guardado pois crescendo eu não notava que o que vivi se encravava nas entranhas do passado nas ruas onde brinquei hoje todas asfaltadas procurei mas não achei as marcas por mim deixadas quase tive um sobressalto ao perceber que um asfalto encobria meus enredos mas de verdade ainda acho que estão guardadas por baixo as digitais dos meus dedos meu peão achei guardado velho e cheio de poeira e estava bem ao seu lado a sua amiga ponteira no tempo o peão parou e o mundo continuou girando mais que o peão desaprendi a jogar e ele não vai mais girar na palma da minha mão foi triste esse meu regresso mas foi bom só pra saber que o mundo tem seu progresso não temos o que fazer tentar voltar é pior lembrar é muito melhor passado é pra ser lembrado o passado é uma novela que quem tenta entrar na tela volta decepcionado nunca tente como eu reviver sua criança é que o passado é um museu que só se vê na lembrança quis voltar ao meu passado mas tudo estava mudado pra minha infelicidade no regresso que vivi foi então que percebi como é bom cedir saudade valeu Brasinho tô ali naquela mesa do canto manda as ordens quem quiser valeu pessoal um abraço fica com Deus daqui a pouco eu volto no Bahia mais 13